Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele meus amigos E aí manos, hoje Alanius cheio das skins aqui Exatamente rapaz, eu estou aqui com meu querido Alanius cheio de pele Porque nós temos que conversar aqui de Mortal Kombat 11 mais uma vez rapaz Porque no dia de hoje, data dessa gravação em que está saindo esse vídeo, cara Liberaram aí mais screenshots das skins que virão nas ligas de combate futura Sim, vocês lembram aquele vídeo que a gente fez lá, mostrando aquelas skins foderosas que eles estão planejando? É meus amigos, eles lançaram mais algumas daqueles mesmos personagens E de outros personagens também que a gente ainda não tinha visto, cara Que vão incorporar essas ligas temáticas que estão por vir Mas antes de mostrar cada uma delas pra vocês, gostaria de pedir a você que está assistindo Para deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho Para não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos É uma regra do YouTube, cara, se você não ativar, você não recebe os vídeos Então ativa todas as notificações para não perder Acesse o nosso site meialua.net com notícias lá de games, reviews de games também e muito mais E a nossa plataforma roxa de lives, galera Estamos fazendo live lá direto, toda semana pra vocês Então acessem lá, tá muito divertido Todos os links aqui embaixo, comentário fixado E também não se esqueçam da BGS Day, cara Que é a super live da Brasil Game Show que acontece no próximo dia 29 de agosto aí A partir de 1 da tarde com o especial Dia do Gamer Acessem lá todas as redes da Brasil Game Show Face, plataforma roxa, YouTube E marquem nas agendas de vocês aí pra vocês não perderem Porque vai ser muito irado, cara Com convidados especiais ali, bem ilustres mesmo Então vamos lá, meu querido Alan Eu já troquei a minha tela aí, como vocês podem ver Já estamos aqui com esse homem lindo, maravilhoso Olha pra você ver que cara, estiloso pra caramba Visitou seu guarda-roupa Tarkatânia aí E está vestido de inseto, Alan Cara, um tanto quanto vermelho, né? Exatamente, rapaz Nosso querido Barakinha A gente já tinha visto lá naquele vídeo anterior E Baraka tá um barato Exatamente, cara A gente pode ver agora com mais detalhes Essa skin insectoide dele aqui, né, velho Com essa roupa que mais parece uma carapaça, digamos assim E também um pouco mais desses detalhes aqui, ó De inseto passando aqui no pescoço, no peito e tudo mais Na cintura aqui também Bem grotesco Daquele nível que o Baraka consegue ser E agora a gente consegue ver as blades dele também, né, Alan Mas que a gente não conseguia naquela outra Sim As lâminas que eles colocaram aí Escolheram a lâmina mais feia possível pra colocar nele ali Tem tanta lâmina legal Aquelas que parece metal que eles poderiam ter colocado Mas enfim Os caras escolheram um gear chato Exato, cara Só pra ficar mais grotesco ainda O que eu achei interessante aí Nesse caso a gente já visto a combinação de cores amarela e preta, né Essa combinação vermelha é muito legal Eu achei legal pra caramba O detalhe, né, dos pezinhos extras ali Ficou bem legal Eu achei que ficou bonito Artisticamente falando Ficou bem feito Eu acho que essa é Bonita é meio complicado a gente falar que tá Você precisa ter um gosto exótico pra... Eu acho que é só o guru mesmo O brother nosso lá do Critical Race Que curte esse tipo de coisa A gente tem aqui, como o Alanis acabou de falar Aquela coloração mais amarelada, entendeu E seguindo aqui, cara Nós temos um vislumbre melhor agora Da nossa querida Scarlet Olha só que skin, mano Tá praticamente um Kamen Rider, velho Não, eu bato aí do pé, cara Que ela parece muito aquela mulher do filme Experiência, velho Parece demais, cara Quando ela se transforma naquele monstro Olha só isso aqui, mano Os detalhes agora A gente tinha visto, né, Alanis? Do ombro pra cima Naquela foto lá que a gente tinha visto Mostrado lá pra galera Agora aqui a gente tem um vislumbre do corpo inteiro E olha só, mano Como é que o negócio tá bem assim Grotesco, né? Digamos É, olha o braço dela, cara Aqueles buracos ali Que animal aquilo, rapaz Deve sair inseto Sei lá o que é isso aqui, né, mano? Que animal, cara O lance de colmeia mesmo, né? A ideia da Ivora, né? Detalhe interessante aqui também, né, cara? Olha só as pernas dela aqui, ó Aqui é basicamente a carapaça Que deve proteger ela, digamos assim, né? Os insetos e tal Tem isso Agora, aqui na parte de dentro Parece ser meio que a pele mesmo Com a carne e tudo assim bonitinho Os caras abusaram do Normal Map nessa skin Porque a gente tem relevo no braço Tem o relevo ali na perna e tal Dando aquela sensação daquele corpinho de inseto mesmo, né? Aquela coisa mais segmentada, né? Aqui a gente tem um vislumbre dela com a skin vermelha Que a gente tinha visto naquela imagem lá mesmo Mas não para por aí, Alandes Nós temos aqui agora a skin do nosso querido Cabalístico A gente pode ver ele aqui agora também, ó Muito louco, velho Olha essa Hulk Blade do garoto, rapaz Parecem aquelas pinças de louva-a-deus, assim Nossa, ficou animal Isso aqui é uma skin dele que ele tá sem a máscara Mas eu tinha visto uma também que ele tá com a máscara Acho que no vídeo anterior que a gente fez Mostrando essas skins Ele tá com a máscara, inclusive, entendeu? A gente tem aqui aquelas, digamos, mangueiras aqui, né? Que seria o do respirador dele Mano, ele tá muito legal, velho Mesmo esquema da Scarlet ali também, né? A gente tem a parte de carapaça E tem a parte que meio que fica exposta, né? Sim, olha na mão ali os detalhes, ó Normal Map e Arrodo nessa daí também Mandaram muito bem Os pezinhos aqui é aquele estilo Shao Kahn, né? Que não corta unha e tal Minha mãe vai trabalhar em Outworld ali Vá me atende Exatamente, cara Tem muito serviço pra ela lá mesmo, viu? Falar que você... Ó, esse aqui é o cabal agora amarelo Com a pele preta, que animal Sim, cara Ficou muito foda mesmo esse detalhe da pele preta Olha as mãos dele aqui A parte das pernas aqui O tronco Pezinho preto Pé de graxa, mano Daquele Lucifer que aparece no Constantine Exatamente Ou então ele andou muito de bicicleta E pegou na corrente, né? Não sei É isso aí, mano Ó, e seguindo aqui, Alandos Nós temos também O nosso querido Kotal Kahn, rapaz Nossa, velho Eu não tinha visto o Kotal Kahn Muito louco, velho A dele, ele tá assim... É tipo um besouro, cara O que eu pude identificar Que da hora, mano As lâminas dele aqui também, ó Com detalhes Meio que... Parece que estão dentro da lâmina Sabe? Esses detalhezinhos amarelos aqui, ó A parte de inseto e tal Ele tá com uma carapaça Muito mais, assim, robusta Eu diria Do que os outros, né? Porque a Scarlet do Barak E do Cabal Tem mais uma imagem aqui, ó Que dá pra gente poder ver A máscara dele aqui, ó Olha o caboto, mano Sério Essa skin do Kotal Kahn Eu achei muito louco E olha que eu não sou tão fã Do personagem assim Em termos de gameplay Mas essa eu vou querer, mano Ele tá muito... Como é que chama? Horned Beetle, né? Que fala Em japonês lá a gente Tem dois termos, né? Tem o Quagata E o outro é o Cabuto Esse daí seria o Besouro Cabuto Muito louco, mano Sim, cara Tá insano mesmo Esse Kotal Kahn Na boa, velho Eu gostei demais Dessa skin dele aqui Até a espada dele aqui, cara Eles colocaram uns detalhes Aqui tá dando pra ver Mas aqui a gente consegue ver melhor Aqui, ó E seguindo aqui, Alantes Nós temos também agora Uma imagem melhor Da nossa querida Cassie Cage Aí, ó Com os braços metálicos E realmente Isso daqui é uma homenagem Ao Dragão Negro Pelo que eu tava vendo, entendeu? Essas skins E é muito legal, né, mano? Esse detalhe dos braços Que agora a gente consegue ver Um pouco melhor Porque tá bem mais iluminado Do que aquela outra imagem, né? A gente tem também O Johnny Cage Agora com mais detalhes Aqui agora de corpo inteiro A gente vê as botas A joelheira que ele tá usando A roupa e tal A roupa não foge muito Do que a gente tá acostumado A ver pra ele, né? Mas o grande tchan Dessas skins É justamente os braços mesmo, né? Cara de metal É, eu tinha falado tatuagem Mas eu me referi A esse desenho na camiseta, né? Que é o símbolo do Black Dragon E seguindo aqui, brother Nós temos também Nossa querida Sindel Olha aí, rapaz Muito bem iluminada Tenho certeza que muita gente Tá prestando atenção em outra coisa Assim como no outro vídeo Com certeza Os brilhos ali, ó Na parte do antebraço ali, ó Com certeza, ó Tá muito mais reluzente, né, cara? Dá pra poder ver Que é um metal de primeira qualidade É tipo um adamantium isso aqui Tem LED, né? Pois é É exatamente esse detalhe Que a gente tá falando Muito legal mesmo Só que aí, cara A grande surpresa, Alain Nessas skins É essa daqui, meu amigo, ó Skin do Sub-Zero Do Dragão Negro E olha só o revestimento metálico dele aqui Não é apenas no braço Pega também o corpo aqui, velho, ó Virou praticamente um Colossus Que da hora Essa skin do Sub-Zero Ficou insana E a gente tem aqui, ó O brasão Aqui do lado direito dele Que é da Black Dragon Aqui, ó Muito louco, velho Essa skin do Sub-Zero Ficou assim Demais O olhão aceso ali Tá animal também, né? Ficou da hora demais, cara E seguindo aqui, Alain Nós temos a nossa querida Jade Reptiliana, mano Olha o olho Que animal Esse olho Sim A gente tava falando Sobre ver o Scorpion Sem máscara Aqui a gente tem um vislumbre Da Jade sem a máscara, né? Então assim Foi basicamente uma modificação No caso dela Nos olhos apenas A cara continua lisa Normal A boca continua normal também Mas o corpo É aquele corpo de réptico Que a gente tinha visto, né? Usaram no normal map também Um pedaço da perna Dá pra ver Cheio de escama ali A mão dela tá lisinha É a camilhão, né? Exatamente, cara Aí seguindo aqui, ó Nós temos nosso querido Kung Lao, rapaz Também, ó E eles não pegaram O Liu Kang Que vira dragão? Combinaria um pouco mais, né? Ficou legal, né? Dá pra ver ali Os detalhes e tudo mais Eu não gostei desse verde Pro Kung Lao Mas ficou da hora O detalhe Ficou bem trabalhado também Sim, as escamas E tudo mais aqui, né? E aí, meu filho Esse aqui Eu quero ver Sem essa armadura Tomara que essa armadura Que está nele aqui No Noob Saibot Não seja, assim Um padrão dessa skin Embora eu acredito que seja, né? Mas Imagina só Ele sem essa máscara E sem essa placa de metal Aqui na frente aqui Mostrando um pouco mais Do corpo dele escamoso Porque Olha as escamas dele, cara São um pouco mais escuras Do que a gente tava vendo antes Que faz bastante sentido, né? No Noob ser mais escuro Dá pra ver Com menos máscara, né? Ele tá com o capacetão ali Mas dá pra mudar o gear A armadura não é gear Então Ela não deve ser alterada, né? Mas Eu achei muito da hora Ficou mais dragãozão Do que lagarto, né? Ele ficar escuro, assim É E você reparou que a armadura dele aqui Esse plate na frente aqui, ó É um bicho Isso daqui? É um rosto? É, tem os olhos ali, ó Aí embaixo Parece os dentes ali Essa parte mais da barriga Muito foda E por fim, Alânios Nós temos nosso querido escorpião, mano Escorpião, velho O escorpião tá inteiro Camaleão ali Agora Repare Que no rosto dele Não tá liso Como a Jade O Kung Lao Ele tá um pouco enrugado Aqui na testa, entendeu? Por isso que eu tô muito curioso Pra poder ver O que que eles modificaram No rosto do escorpião, mano É O escorpião é algo que Eu acho que eles mudaram mais Pra trazer o ninja verde O reptile mesmo, né? Exatamente Eu falo ninja verde Porque lá no Mortal 1 O ninja verde Dava o arpão do escorpião, né? É reptile já Mas a gente chamava aqui ninja verde Exatamente, cara Assim, ficou muito irado também, cara Essa skin do escorpião aqui Muito louca, de fato E foram essas as skins Que eles liberaram até o momento Meus amigos Da Liga de Combate aí Espero que vocês tenham curtido Entendeu? Deixa aqui embaixo nos comentários O que que vocês acharam De cada uma dessas skins Se vocês curtiram Se vocês estão empolgados Poder pegá-las Tomara que elas não estejam Numa posição complicada Tipo lá em cima No Elder God God, Semideus Se bem que pra mim, assim Que tô acostumado a meio que chegar no Semideus Vai ser tranquilo Apesar da estrada ser bem árdua Porque a Liga de Combate é foda, né? Tomara que essas skins mais fodonas Não estejam lá no topo, entendeu? Sejam aqueles desafios diários Lá que a gente tem que fazer Entende? Eu vou ficar quase de combatente E tá tudo certo Pois é, meus amigos Mas então é isso, galera Comentem aqui embaixo O que vocês acharam A gente vai adorar ver os comentários De todo mundo E não se esqueça novamente De deixar o seu likezinho aqui embaixo Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a notificação Dos próximos vídeos, meus amigos Vamos ficando por aqui Um beijo Gostou, se eu dou uma olhada Poupinha esquerda e direita De cada um de vocês Até mais Vamos!